Olha, um tutor descobriu que o vizinho dele soltou bombinhas no quintal pra atacar as cadelas de estimação. Tudo flagrado por câmeras de segurança. E olha só que ironia, o vizinho que atacou os bichinhos trabalha vendendo ração animal. Vê se pode. Estas quatro cachorrinhas são da raça pastor belga Malinois. A mais velha já trabalhou com a SUSEP em presídios do estado e agora está aposentada. As mais novas têm apenas sete meses. Elas são extremamente dóceis e mesmo assim há quem se incomode com a presença delas. Os animais ficam soltos aqui no pátio e o proprietário recebeu uma denúncia que estavam soltando rojões. Por isso ele instalou aquela câmera de segurança e conseguiu o flagrante de quem estava fazendo isso com eles. 21 horas, como a gente pode observar no vídeo, presenciamos ali o ato, um ato cruel com as nossas cachorras. Onde ele jogou aquele morteiro, uma bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Nas cachorras, uma delas fugiu, a outra foi abocanhou e logo estourou próximo ao rosto dela. O próprio vizinho estava agredindo os cães há pelo menos 10 dias. Ele chamava os animais na cerca e em seguida soltava bombinhas. Eles precisaram de atendimento veterinário por causa dos ferimentos. Houve lesões, até mesmo ali no relatório, queimaduras internas na boca, no focinho, né? Mas estão bem, estão bem, estão brincando. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente disse que foi até o local e entregou uma notificação preliminar ao vizinho. O documento pede que ele pare, de forma imediata, o ato de soltar rojões nos animais. Se ocorrer novamente, ele está ciente que a advertência será transformada em auto de infração e que poderá pagar multa. Um boletim de ocorrência também foi aberto na Polícia Civil, que investiga o caso. O tutor dos cães relata que nunca teve divergências com o homem e ainda não entendeu o motivo para as agressões. Ironicamente, o vizinho trabalha como representante de uma empresa de ração animal.